Muito bem, vamos embora com mais informação, com mais notícias aqui no canal do Leste, porque hoje o dia está sendo de boas notícias. Mais cedo eu trouxe aqui imagens de Marcelo, do lateral esquerdo do Marcelo e também do volante Martinelli, que participaram normalmente do treino hoje pela manhã no CT Carlos Castilho. E agora já dá para a gente cravar que o Marcelo vai para o jogo de amanhã contra o River Plate. E eu vou trazer mais detalhes para vocês aqui neste vídeo, onde também vamos bater um bate-papo aqui super especial, vamos ser um bate-papo aqui super especial com o Rafael Sibila, repórter da TV Globo, que é correspondente lá na Argentina, acompanha de perto os clubes argentinos, principalmente River Plate e Boca Juniors. E o Sibila vai chegar aqui com informações muito importantes desse adversário fortíssimo que o Fluminense terá na noite desta terça-feira no Maracanã. Vai ser o osso duro de ruer, pelo que o Sibila falou, vai ser complicado. E ele também revelou, eu já até imaginava algo nesse sentido, mas ele admitiu que a imprensa argentina ainda não trata o Fluminense como um grande adversário, como o time brasileiro a ser batido neste momento, continuam sendo Flamengo e Palmeiras. Então assim, meio que ainda dão uma esnobada ali, porque eles não acreditam muito que o Campeonato Estadual pode dizer alguma coisa em relação à capacidade do time para este início de temporada e para o restante do ano. Enfim, deixe seu like aqui, se inscreva no canal do Alessa. Não está inscrito ainda, então pelo amor de Deus, não deixe de se inscrever, que é muito importante. Compartilhar esse vídeo aqui e todos os outros nos grupos de WhatsApp, onde vocês estão com a família, com os amigos. O importante é você chegar junto e dar essa moral aqui, não custa nada, não paga nada, deixar seu like aqui, só aqui embaixo, no like, se inscreva, ative o sininho. Tudo isso é de extrema importância para que a gente possa, cada vez mais, trazer um conteúdo de mais qualidade aqui para vocês, tricolores. Esse vídeo é um oferecimento da Bet7K, parceira aqui do canal do Alessa, que me pediu para esticar a promoção da camisa retrô do Fluminense, do sorteio da camisa retrô do Fluminense, até quarta-feira. Então se a Bet7K pediu, pedido, atendido, essa promoção vai até quarta-feira, o que você tem que fazer? O comentário é fixado, clica aqui no primeiro comentário fixado, nesse link que está aqui, você faz seu cadastro rapidinho lá na Bet7K, se você já tiver seu cadastro, beleza, você faz um depósito de pelo menos R$20,00 e manda um comprovante para o meu e-mail, que eu também vou deixar aqui para vocês. Simples e rápido, é só isso, deposita R$20,00 e manda um comprovante aqui para o meu e-mail, inclusive já vai logo apostando no Fluminense nesse jogo. Está confiante? Você acredita? Não tem dúvida de que o Fluminense vai vencer esse jogo? Apesar do River ser um grande adversário, você acha que o Tricolor vai dar uma sapecada nessa partida? Então já aproveita, pega essa graninha e já investe, que vai ser um investimento. O Fluminense está pagando o dobro, está pagando dois, pagando dobrado na Bet7K por uma vitória amanhã no Maracanã. E eu estou confiante, eu não sei vocês, e a casa está dando todo o favoritismo para o Fluminense. Tanto que para o River vencer está pagando R$3,00, então vai lá, faz essa fézinha, dá o seu palpite, bota uma grana no bolso, que eu creio que assim vai ser, e ainda de quebra vai concorrer a uma camisa retrô do Fluminense. Antes do papo com o Sibila, vamos à informação sobre o Marcelo. Vocês vão lembrar que na quinta-feira passada, se eu não me engano foi na quinta-feira, eu informei aqui para vocês que o Marcelo estaria à disposição para o jogo de amanhã contra o River. E agora a gente pode confirmar isso, que de fato ele está à disposição, será relacionado, e aí, inclusive ele está pronto para ser titular. Hoje o Diniz teve uma conversa com o Marcelo, conversou muito com ele, até para entender, saber como que ele está se sentindo, e ele está se sentindo super bem para ir a campo e inclusive começar jogando. E a gente sabe que o Marcelo está mais se acostumado a jogo grande, jogo grande é com ele mesmo, que ele mais fez na carreira. Então, ao que tudo indica, dá para dizer que o Marcelo vai para o jogo e como titular. A informação do GE.globo dá conta de que ele vai ser titular, também tem essa informação de que a tendência, eu não vou cravar porque, enfim, as coisas podem mudar, a gente nunca sabe, até amanhã, que pode acontecer, mas hoje eu diria para vocês que a tendência é o Marcelo ser titular, e aí o Alexander volta a ocupar o meio de campo, seria a escalação da final contra o Flamengo, quando o Fluminense conquistou o bicampeonato estadual. que ótimo, ótimo ter o Marcelo de volta, é claro, a gente tem que ter em mente que existe a possibilidade dele sentir o ritmo, ele vira esse jogo, se ele ficou fora, ele já não estava com 100% da sua capacidade antes. Agora, isso quebra também um pouco essa sequência, mas eu acho que ele equilibra isso com a extrema qualidade técnica que ele tem. Vai depender muito do jogo que o Fluminense vai fazer. Se o Fluminense dominar, for para cima do River e ter um domínio completo da partida, ele tende a sofrer menos, porque o time vai ficar mais com a bola. Se não, pode sofrer um pouco mais. Enfim, é claro que a comissão técnica vai ter capacidade para avaliar isso, só que o Marcelo estando bem, 100% recuperado, fica difícil deixar o cara no banco. Então, podemos concluir que ele deve começar jogando amanhã e aí o time terá, portanto, essas mudanças. O Alexander voltando para o meio também é uma excelente notícia. Eu acho que é um desperdício o Alexander na lateral esquerda, ele não consegue render o que ele rende no meio. Então, assim, são, acho que, dois fatores que tendem a fazer o time ter um desempenho ainda melhor nesse jogo de amanhã contra o River. Beleza? Claro, muito mais informações, análise completa desse jogo, desse confronto no pré-jogo de amanhã, amanhã pela manhã, aqui no canal do Lerça. Vamos agora com esse bate-papo com o Rafael Sibila, que trouxe detalhes muito importantes sobre o adversário do Fluminense. Muito bem, galera, é um prazer receber aqui o Rafael Sibila, repórter da TV Globo lá na Argentina, correspondente que sabe tudo sobre River Plate, sobre Boca, sobre futebol argentino. Sibila, está todo mundo querendo saber aqui como é que chega esse River Plate para enfrentar o Fluminense no Maracanã. Acho que é o grande jogo, acho não, é o grande jogo desse grupo, dos grandes jogos desta primeira fase da competição. Como é que está esse River Plate sob o comando do Demichelis? Sibila, prazer falar com você mais uma vez. Fala, Lessa. Tudo bem? Forte abraço para você, para quem está nos ouvindo, nos vendo. Bom, o River Plate chega num momento muito bom. É disparado o melhor time do futebol argentino nesse momento. Desde a chegada do Demichelis, o River recuperou o nível que mostrou em boa parte do período do Marcelo Gajardo à frente do River. É claro que o último ano das oito temporadas do River com o Gajardo talvez tenha sido o River mais fraco que a gente viu, um time que não funcionava bem. E não estou falando nem de peças, porque o River nem fez tantas contratações para essa temporada, mas o Demichelis conseguiu aproveitar jogadores que chegaram no ano passado, ou nas duas últimas temporadas, e que não conseguiram render com o Marcelo Gajardo, e agora estão rendendo. E aí eu vou te dar exemplos de Paradela e Palavecino. São dois jogadores que o River contratou para substituir o Nacho que tinha ido para o Atlético Mineiro. Então os dois foram contratados com esse objetivo, de serem, pelo menos um dos dois, o novo Nacho Fernandes. E com o Gajardo eles não conseguiram render no esquema do Marcelo Gajardo. E agora, com a chegada do Demichelis, e com a volta do Nacho Fernandes para o River Plate, o Paradela e o Palavecino estão jogando bem. Em alguns momentos estão os três em campo, mas muitas vezes com dois deles atuando, seja ao lado do Nacho ou os dois fazendo dupla. Outros jogadores, como o Aliendro também, que tinha sofrido uma grave lesão no ano passado, reforço que foi pedido pelo Gajardo, está jogando bem. Mas chama atenção principalmente o funcionamento do ataque do River. Beltran e o Barco, Barco foi a principal contratação do River no ano passado, são os dois jogadores hoje mais perigosos desse elenco do River Plate, e que estão jogando muito bem. Mas aqui é o Barco, o jogador que foi revelado pelo Independiente, foi vendido para jogar na MLS e voltou para o River Plate. E esse ano ele está sendo o principal jogador, o jogador mais decisivo desse elenco do River Plate. É, como eu disse, disparado, o time que melhor joga, que melhor apresenta o futebol aqui na Argentina. Em 14 rodadas do Campeonato Argentino tem 11 vitórias, empatou no fim de semana com o Atlético Tucumã, com um time completamente reserva. O River tem uma folga de 6 pontos em relação ao São Lourenço na liderança do campeonato, então o Demichelis pôde poupar os jogadores, conseguiu voltar de Tucumã com um empate, pensando nesse jogo contra o Fluminense, porque o River quer garantir a primeira posição e o mais rápido possível. Lembrando que no fim de semana tem o Super Clássico com o Boca, então por isso que houve esse planejamento. Como a semana ia ser muito pesada para o River, Fluminense e Boca, o River optou por jogar com os jogadores reservas nessa última rodada do Campeonato Argentino e conseguiu voltar com o empate de Tucumã. Então foi um planejamento idêntico ao do Fluminense, que também tem o Clássico no sábado contra o Vasco. O River é domingo ou sábado, Cibiu? É domingo. Domingo, né? Então o River ainda vai ter um dia a mais. O Fluminense jogou no sábado, também escalou reservas contra o Fortaleza, só que o resultado foi bem diferente. O River arrancou o empate e o Fluminense foi engolido pelo Fortaleza. Cibiu, qual que é a principal diferença que você destacaria para aquele time do Gadiardo, que também era uma grande equipe, para esse time agora comandado pelo Demichelis? O que te chama mais a atenção, que você pode apontar de diferença entre essas equipes? Apesar de que na Libertadores o River sofreu... O primeiro jogo contra o Bolívar, o River estava com o time reserva, né? É bom deixar claro isso. O River, historicamente, tem muita dificuldade para jogar em La Paz. Não vem... No Strongest. No Strongest, perdão. É, o Bolívar foi o Palmeiras. É que os dois jogaram na mesma rodada, um dia... Primeiro o River com o The Strongest e depois o Palmeiras com o Bolívar. Esse jogo contra o The Strongest, o River já tinha na conta que poderia perder. Naquele momento, o River não tinha os seis pontos de vantagem que tem para o San Lorenzo agora no Campeonato Argentino. E, historicamente, o River tem muita dificuldade para jogar em La Paz. Não vence lá desde 1970. Então, o River entrou com uma escalação reserva, sabendo que podia perder esse jogo, e acabou perdendo. Chamou um pouco a atenção o que aconteceu no segundo jogo contra o Sporting Cristal. Vitória por 4x2, no qual o River sofre o primeiro gol, depois consegue virar. Aí, no finzinho do primeiro tempo, tem a expulsão do Enzo Dias. E aí, o gol de empate do Sporting Cristal. E aí, no segundo tempo, deslancha e faz 4x2. Mas eu digo que chama atenção, porque o River tomar dois gols de uma equipe como o Sporting Cristal, que não vai disputar a vaga, foi algo que não está no script, no roteiro desse River atual do Demichelis. Por que eu digo isso? Porque o River atual do Demichelis sofreu apenas 6 gols em 14 rodadas do Campeonato Argentino. E aí, a grande diferença que tem para o time do Marcelo Gajardo, da última temporada do Marcelo Gajardo, é um River que concede poucas oportunidades de gol para o adversário e tem sofrido poucos gols no Campeonato Argentino. Na Libertadores, foram 5 gols sofridos em 2 jogos, lembrando que 3 deles foram com o time reserva. Mas é um time que hoje está muito sólido na parte defensiva, com uma ideia de jogo parecida com a do Marcelo Gajardo, de aproximação de jogadores que sabem tocar a bola, com pouco chutão, com muitas triangulações. É do futebol argentino jogar mais pelo meio e menos pelas pontas. E aí, como já destaquei na primeira resposta, teve esse melhor funcionamento do ataque do River, conseguindo potencializar alguns jogadores que não estavam jogando bem com o Gajardo. E jogadores que pareciam que iam disputar a titularidade, como o Borja ou o Rondon, que foi contratado para essa rodada, o Demichelis conseguiu fazer com que o Beltran, jogador da base do River, que estava emprestado na temporada passada, conseguisse ser o camisa 9 do River e o goleador do time nessa temporada. O Borja, parece que o Borja todo ano enfrenta o Fluminense. A sensação que dá é todo ano. O Borja está em algum time que enfrenta o Fluminense, mas ele não está tendo esse protagonismo todo no River neste momento. Pelo nível de enfrentamento que você observa por aí, Sibila, você acha que talvez o Fluminense é o grande desafio desse River sob o comando do Demichelis até agora? Seria um grande jogo, um grande teste para o River a nível internacional, mas até comparando um pouco o nível de enfrentamento aí na Argentina. E qual você acha a postura que você espera do River para esse jogo aqui no Maracanã, sabendo o estilo de jogo que o Fluminense pratica? Eu acho que vai ser... Pensando que o Boca vai ser na semana que vem. E esse é o jogo que, para a Argentina, e a cobertura aqui da imprensa é diferente de qualquer clássico que a gente veja no Brasil. Esse é o principal jogo até o momento do River na temporada. Encarar o Fluminense que, como você bem ressaltou, sofreu a derrota no fim de semana, mas com o time reserva. Um time que vem bem, campeão carioca, e que encontrou a sua forma de jogar com o Fernando Diniz. Provavelmente o Diniz está no seu melhor momento como técnico desde que começou na profissão. Então, acho que até o momento é o grande desafio do River na temporada, e é por isso que o River poupou no fim de semana. Agora, o Fluminense também vai ter um grande desafio pela frente, porque vai enfrentar o melhor time argentino do momento. E não acredito que o River vá para o Rio de Janeiro pensando em empatar. O River vai para o Rio de Janeiro buscando a vitória. E aí vai ser um time que vai atacar o Fluminense. Pode ser que no início do jogo adote uma postura um pouco mais cautelosa para entender o jogo, mas eu não espero um River Plate jogando por uma bola, não. Porque não é a característica desse River Plate do Demichelis. É um River que vai tentar controlar o jogo e vai tentar ser protagonista e tentar deixar o Fluminense numa situação incomodada. Então, eu vejo que vai ser, espero que seja, um grande jogo. Essa é a expectativa de todo mundo, com dois times que buscam muito o gol. E entendo que o River do Demichelis mantém essa característica, que era uma característica do time do Gajardo. O Gajardo nunca colocava o seu time para trás, pensando em jogar em uma bola, no contra-ataque. Não, era um time que sempre buscava ter o controle do jogo através da posse de bola. E eu acredito que o Demichelis vai tentar isso no Maracanã contra o Fluminense. Há muito tempo o Fluminense não tem um protagonismo na Libertadores. Os brasileiros que tiveram mais destaque, conquistaram a competição ultimamente, chamam mais atenção, Corinthians, Flamengo, Palmeiras, com times que, de uma forma geral, os sul-americanos, entre aspas, temem um pouco mais. Você aí está observando a imprensa tratar o Fluminense assim como, de fato, o grande adversário, o time brasileiro do momento, o time que tem que ser parado. Como é que está o tratamento da imprensa aí? Não, por enquanto não. Porque aqui na Argentina pouco se valoriza os campeonatos estaduais. Os argentinos têm muita dificuldade ainda de entender por que aqui no Brasil se joga o campeonato estadual. Então, o torneio carioca, como é chamado, o torneio paulista. Então, apesar de a vitória contra o Flamengo na final, isso não faz com que o argentino preste atenção no que está acontecendo na temporada brasileira até o início do Campeonato Brasileiro. Então, se a gente estivesse na décima rodada do Campeonato Brasileiro e o Fluminense fosse o líder, aí provavelmente o tratamento seria de muito cuidado, muita precaução contra esse Fluminense. Claro que chama a atenção aqui na Argentina o Cano, e aí sim o Cano recebe o destaque na imprensa argentina por ser argentino e por todos os gols que ele tem feito, mas aqui na Argentina, neste primeiro momento ainda, se você for falar sobre o grande time brasileiro, os argentinos continuam apontando o Palmeiras e o Flamengo. E aí Flamengo e Atlético Mineiro acabam recebendo muita atenção da imprensa argentina pelo fato, o Flamengo, de uma maneira mais recente, e o Atlético Mineiro, desde o início da temporada, por terem técnicos argentinos. Isso faz com que a imprensa argentina esteja com os olhos mais postos nesses dois times. Mas nesse momento, se você olhar, ler os jornais argentinos, esportivos, ou a imprensa, não se trata o Fluminense como o adversário brasileiro a ser batido. O adversário brasileiro a ser batido neste momento segue sendo o Palmeiras e o Flamengo, muito por conta das temporadas passadas. O passado recente, né? Pelo que o Palmeiras também tem apresentado de solidez com o Adel Ferreira. Perfeito. Para a gente já ir fechando, Enzo Dias e Paulo Dias, se eu não me engano, são os únicos dois desfalques. São jogadores que fazem falta, Sibir? Você acha que faz muita diferença? O Paulo Dias, mais do que o Enzo Dias, né? O Enzo Dias tem... O Demitieres tem como substituí-lo ali. Uma expulsão muito boba, por sinal, ali contra o Sporting Cristal. Porque o jogador... Claro, ele não sabia que a falta viraria um gol, né? Então, para ele, ele estava trocando um gol por um cartão vermelho. Mas era um jogo que o River já estava controlando. Mesmo que sofresse um empate, em teoria, é mais fácil você fazer o próximo gol com 11 jogadores em campo do que com 10, né? E é um jogador que já tem 27 anos de idade, não é um jogador tão novo assim. O Paulo Dias, sim, porque é um zagueiro de muita força física, não é nem tão alto, né? Mas é um jogador muito importante. E quando o River perdeu, em algum momento, o Paulo Dias e em outro momento, o Rojas, na zaga, se sente uma diferença ali nesse River Plate. Então, ali, sim, pode ser uma diferença. Mas, de resto, é um time que tem um jogador, um outro Enzo, né? O Enzo Pérez, que está com 38 anos, vivendo um dos grandes momentos da carreira dele e que consegue fazer muito bem a proteção da zaga, independentemente de quem entre na vaga desses dois jogadores. Então, eu acho que o desfalque do Paulo Dias é um pouco mais sensível para o River Plate, mas não acho que isso vai determinar que o Fluminense seja favorito ou deixe de ser favorito para o jogo. Perfeito. A última aqui, para a gente fechar. Se o Geniste pega o telefone e te dá uma ligada aqui, Cibelo, para pegar umas informações, a gente pede uma dica. O que eu não posso deixar de fazer para parar? Na verdade, o que eu tenho que ter mais atenção? Qual a principal arma desse River que eu não posso deixar acontecer no Maracanã para não dar problema? Eu acho que é o controle do meio de campo. O controle do meio de campo, o Fluminense não pode ceder para o River Plate, porque se o River Plate conseguir se sentir confortável ali no meio de campo, com jogadores técnicos que tem, com as boas jogadas, boa triangulação. Até outro dia, alguém me fez um comentário, o Jonathan Gomes vai ser desfalque no jogo do Haas contra o Flamengo. E aí as pessoas falam, poxa, mas o Jonathan Gomes no São Paulo, no São Paulo ele jogava de uma forma como não se atua no futebol argentino. Se atua muito por dentro, costurando por dentro com toques rápidos e muita aproximação. E isso o River Plate faz muito bem. Então, o Fluminense é preciso entender que esse meio de campo é onde o River gera a sua força e é preciso controlar o meio de campo. Se deixar o meio de campo ser do River Plate, aí eu acho que o Fluminense vai se ver complicado. Porque aí o River vai ter a posse de bola, vai ter o controle do jogo e os jogadores são de um nível técnico muito alto. Então, é difícil que eles percam as oportunidades que criem. Certamente teremos um grande duelo no Maracanã, porque são duas equipes que controlam o jogo. Então, provavelmente, quem conseguir ter esse controle, eu acho que tem mais chance de ganhar tanto esse jogo aqui quanto o jogo no Monumental. Eu acho que serão dois grandes confrontos e libertadores nessa fase de grupos. E em junho estaremos aí. Então, Sibir, depois fique ligado aí, porque eu vou te pedir umas dicas aí. Um bom restaurante, bons vinhos argentinos. Que você conhece muito bem, está completamente adaptada à cultura argentina. Valeu, amigo. Obrigado. Um forte abraço para todos. E, bom, a expectativa, acho que aí de todo mundo, tanto na imprensa argentina como na imprensa brasileira, é que seja um jogaço, um jogo... Eu disse que o River, no campeonato local, está com uma força defensiva muito forte, mas pela postura e pela ideia de jogo do Fluminense e do Fernando Diniz, eu acredito que será um jogo de bastante gols aí. Acho que teremos... Como é, acho. Ninguém vai sair, como se diz na Argentina, com el arco encero. Acho que os dois times vão balançar as redes e acho que vai ser um jogaço legal de acompanhar. Para a galera que... Eu falei isso mais cedo, não foi nada combinado. Mais cedo, no vídeo de mais cedo, eu falei também sobre isso. Eu acho que vai ter mais... Teremos mais de dois gols no Maracanã. Acho que os dois times vão fazer gols e será um jogo bastante emocionante. Essa é a minha expectativa. Valeu, Silvio. Um grande abraço. Tudo de bom aí, irmão. Valeu. Um forte abraço para todo mundo.